Fala galera, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui Hoje com uma visita ilustre Muito difícil aí A agenda do vinheteiro Seja muito bem-vindo Eu que agradeço você Por me trazer Na verdade eu não agradeço nada Eu não gostei da região Essa região aqui Eu não gosto não Como é que chama essa região aqui? Que é Rua Augusta, a gente pode se dizer Povinho feio Que circula por aqui Povinho feio Nossa, que povinho horroroso Eu não sei como é que eu aceitei Vir neste Neste endereço Bom, vai receber hate Quando você sair aqui e começar a andar por aqui Mas você não anda A pé né Eu não ando a pé Só ando Só ando De veículo de luxo Só veículo de luxo Não anda não E o pessoal que gosta de andar de Pessoal que gosta de andar de transporte É verdade que o pessoal gosta de andar de transporte público? Na Suíça sim Na Suíça o transporte público é maravilhoso No Japão Já no Brasil Já É migué É migué então que os caras gostam de andar de transporte? Quem falou que gosta? Não, tem gente que fala que gosta de andar de transporte e tal Porque mora do lado do metrô Os tarados Os tarados Que aí tem a oportunidade de ficar encoxando todo mundo Aí eles gostam Aí eles gostam Fala Não, Lordão Porque você tava sumido Você sumiu do Twitter Sumiu do Instagram Sumiu do WhatsApp E do nada você apareceu Conta aí O que aconteceu? Eu tô tirando uma folga aí Eu tô tirando uma Uma folga das redes sociais E eu tô há muito tempo Eu tô há 14 anos fazendo vídeo Cara Desde 2008 Botando vídeo na internet Tocando piano Aguento mais E a rede social Às vezes ela faz mal Depois de muitos anos Botando coisas Começa a A se preocupar, né? Com Ah Não tá dando view Tá dando view Então às vezes é bom dar uma pausa Pra Pra dar uma relaxada Dar uma Dar uma Uma pensada Mas eu já tenho Eu tenho até vídeo estocado lá Pro canal grande lá Eu tenho um monte Tem bastante vídeo, né? Só que eu tô de saco cheio de De postar vídeo Pra quem não sabe O YouTube, né? O YouTube que Que é a melhor rede social Você vai postar alguma coisa Não é gravar qualquer coisa E postar Você tem que pensar no título Pensar na thumbnail É... Tudo isso aí gera um desgaste muito grande, né? E eu que trabalho sozinho Não tenho Não tenho equipe nenhuma Eu não tenho ninguém É... Tentei botar uns editor lá Botei uns editor ruim Pra caramba Todo editor vem com aqueles papos lá Vai dobrar view no seu canal Sou bom pra caramba É, vou dobrar as views É... E é tudo um lixo Teve um editor Teve um editor Ô editor Escuta essa Escuta essa aí, ó Teve um editor Que veio... Sabe quanto que ele me pediu Pra editar um vídeo? Uma edição De um vídeo No meu canal Que é um cara Tocando piano Com um take só Dois mil e quinhentos reais Então uma pessoa Pra pedir Esse valor Ele é um... Eu acho que ele é débil mental Né? Porque ele acha Que eu sou burro De dar dois pau e meio Sendo que você não vai ganhar Esse dinheiro No vídeo que você postar, né? Eu não vou ganhar Dois mil e quinhentos Nunca Só se o vídeo Dê mais de um milhão de views Pra um vídeo Dar um milhão Milhão de views monetizada É muito difícil Né? O cara me pede Dois pau e meio Porra Tá pichuruco? Hã? Tá pichuruco? Tá biruleibe, né? Não, mano Como o Igor fala Mas aí eu contei essa história Aí os caras vieram falar assim Né? O chat Ah Ele não queria fazer pra você Por isso que ele pediu alto Imagina um cara Trabalhando pra você Que coisa horrorosa Que deve ser, né? Comentaram isso, né? Então por que o cara Ficou me ligando Escreveu o orçamento Fica atrás de você É, fica me enchendo o saco Que quer trabalhar comigo Ele quer meu dinheiro Ele quer o meu dinheiro Esse editor Era uma prostituta Mas é que é De valor Com a cor da região Que a pessoa mora Dependendo da região A região que você mora É nobre Então O cara pensa assim É por metro quadrado Ele fala Ó, a casa do lordão ali É tanto Então por metro quadrado Eu vou cobrar tanto Então A minha casa Modéstia à parte Ela é muito bela Num lugar top, hein? E na Vila Nova Conceição Mas o cara tem que falar assim Ó, se ele mora num bom lugar É porque ele não é burro, né? Se ele fosse burro Ele morava num buraco Então eu vou pedir mais barato Porque ele é inteligente Mas não Ele pega e pede caro, né? Pediu dois pau e meio Pra editar um vídeo De uma pessoa tocando piano De uma pessoa tocando piano Com uma câmera só Que que é isso? E ele não tinha nem que cortar Porque a faixa musical Era a mesma ali, né? Não tem nem como Ter muito corte Não É um inferno Aí eu vou testar Editor lá em casa Eu ia editar Ia testar Os caras não conseguem Se encar Ah, mas eu sou um músico Ah, é? Você é músico? É, eu toco aqui Violão Eu toco a música Do Renato Russo No violão Falei Ah, então você manja, né? Ah, os caras não conseguem Se encar No take certo Porra O brasileiro Ele tá num nível A educação brasileira Tá muito fraca Porque todo mundo Todos os profissionais São muito ruins Em todas as áreas A gente tá usando A área de edição Aqui pra eu falar, né? Mas a maioria Todas as áreas O povo é muito ruim E na música brasileira? Tem muita música boa? Ah, não Não existe cenário musical brasileiro É tudo Um monte de fezes, né? A única música que eu considero brasileira É o sertanejo, né? O turnique, o tinoco A moda de viola E ainda os mais antigos, né? Os novos Não, não, não É tudo fezes Tudo fezes Os antigos são bons E galera que tá acompanhando A gente no chat Deixa a pergunta Que você quer pro Lordão aqui Que eu estarei fazendo E outra coisa E outra coisa, Lordão Que eu ia falar pra você Espera aí Antes Tá dando view aí Ou ninguém quer ver a minha cara? Começando Tá começando 100 pessoas aqui Estão me xingando? Não Aqui, ó Ninguém xingou? Ninguém xingou ainda aqui, ó Por quê? Você tá sendo... Conta aí Qual que é a perseguição? Estão te perseguindo? Por isso que você sumiu? Não dá Não dá pra falar mais nada, né? Hoje em dia Nós estamos vivendo um momento de... Um momento que a gente tem que falar Só coisas bonitinhas Né? É o... É a... É a inquisição Você não pode falar O que você quer E os seus amigos Você tem que mentir o tempo inteiro E os seus amigos Tá sendo tudo Tudo perseguido, hein? Seus amigos da Pão Seus amigos Monarque Tá todo mundo Perdendo, cara Tá feio o negócio Tá feio Você tem medo de perder esse canal? Ah, não Porque eu não falo Eu não falo Eu sigo as... Eu sei seguir as regras, né? Eu sigo as regras Então... Vai dar nada Não tem medo não, Lordão? É, porque você não posta nada, né? Assim, que vira alguém Opinião nenhuma no... No YouTube, né? Eu não tenho opiniões muito fortes, né? Tem gente que se ofende com qualquer coisa Tem Ah, e até vídeos, né? Se você fazendo Com algumas armas que você tava lá e tal Você acabou tirando do YouTube Que não compensa mesmo, né? Não, não As pessoas vão lá e sinalizam vídeo Aí para de dar vídeo É melhor... Melhor tirar tudo E... Tudo que é polêmico Tem que evitar E, Lordão, o seu canal Como que ele é... Praticamente o mundo todo pode ver o seu canal, né? Você só tem um canal brasileiro Ou você tem um canal inglês mesmo? Para todo mundo? É, não... Tem quantos canais? Não, nem sei o teu canal de tudo que é coisa Mas o principal é inglês, né? O de piano mesmo, né? É canal inglês Porra Você me dá um energético... Você me dá um energético caro? Não, o primeiro é caro Aí depois me dá um energético vagabundo Nesse... De um real e meio Hã? E, ó... 1,50? Não, a garrafa de 2 litros Você comprou no açaí Só tem supermercado de pobre Esse... Esse energético aqui E outra coisa Eu acho que ele está de rincha com você Porque tem Red Bull lá Ele escolheu o mais vagabundo Ele escolheu o mais vagabundo É Tá vendo? Tem que fazer amizade com o produtor Você falou mal da profissão dele também, ó O rancho foi Red Bull Aí, ó, tá vendo? Pô, mas eu nunca me ofereci... Nunca me serviram um energético Tão ordinário Num podcast aqui Vocês deviam ter vergonha De me oferecer uma bebida tão vagabunda Não quer nem mostrar... Não quer nem mostrar... É o... É... Aqui, ó, mostra lá pra... Não é? É vibe, 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 vibe do rincha Esse energético aqui Ele é tão vagabundo Que ele já... Ele já dá azia No primeiro gole Aqui já vem o refluxo E a minha epiglote Fica queimada A vibe boa A vibe boa Isso daí dá Parece o Jacão Ô Vietteiro, você foi perseguido então Pode falar essas coisas ou vocês ficam ofendidos? Não, pode falar Pode falar Fica à vontade aqui Pode falar Que a casa é sua aqui Quem se ofende A casa é sua aqui Eu já tô até vermelho De tanta risada que eu tô dando aí Mas, ó, a culpa foi dele Se você abrir... Gente, se abrir Ali tá cheio de Red Bull Não sei o que aconteceu aí Você falou mal da profissão Nossa, mas tem cheiro de vômito esse energético Aí eu não costumo daí não Ô Lorde, estão perguntando Quais são as suas cinco músicas de funk preferidas? Pega na chavasca Conhece essa música? Antiga Essa daí é antiga, hein? Aquela mão na testa Mão na... Agora mão na chachota Mão na chachota Nossa, eu não devia cantar esse palavrão horroroso Essa era boa É... Eu gosto daquela lá do... Aquela... Não sei como é que chama Eu já toquei isso aí Siga o que é E... Tem... É... Essas aí Ó, tem o... Alguém conhece isso aí? Ninguém conhece Eu acho que eu conheço A segunda eu conheço Ó quem tá aqui Ó, consegui a inscrição do Charles Sabe o Charles, o economista sincero? ele falou assim, deve estar até vencido esse energético eu não te conheço mas queria te mandar um abraço eu adoro teus vídeos por causa de você eu consegui a inscrição do Charles ele não era inscrito no meu canal e pra comentar aqui, tem que estar inscrito no meu canal e ele mandou até um superchat ele mandou um superchat ele está até vencido o Charles é o cara mais difícil eu consigo trazer o Barça e não consigo trazer o Charles ele é bom, o Charles é é bom, eu vejo todos os vídeos dele não vejo se fundo imobiliário se fundo imobiliário é ruim e não foi ele que te incentivou a comprar Oi? lógico que não o Charles dá risada de quem tem Oi e você vai contar agora pro pessoal, galera o Lordão tinha um valor X e hoje ele vai falar o valor que está as ações da Oi eu vou olhar agora não, nem preciso olhar eu tenho acho que 180 mil eu tinha 180 mil real de Oi e você comprou agora eu tenho 13 mil reais de Oi de 180 foi? de 180, é e eu vou falar quem me indicou eita eu vou falar aqui quem me indicou a comprar Oi aí, Ano eu tinha 180 mil agora eu tenho 13 mil ninguém fala ó ninguém nunca fala quando perde dinheiro na bolsa e valores hein o Lordão é que ele fala eu falo você perdeu mais de 90% né mais de 90% e quem te indicou a Oi a Oi a um e pouquinha não, eu não vou falar vamos ver se ele me devolve o dinheiro porque quem indica a ação deveria devolver o dinheiro quando ela cai assim né mas eu não vou falar vou deixar pra outra ocasião outra ocasião é vou falar já sentou nesta mesa já sentou opa quem me indicou as ações a Oi já sentou nessa mesa então já vamos reduzir aí pra a gente tá em que episódio 200 e 235 então galera vai garimpando aí e eu acho que essa pessoa já sentou duas vezes aqui já vou dar já vou dar um spoiler aí pra galera e perdeu tudo isso daí Lordão e deixou as ações da Oi lá você já esqueceu tá lá tá abandonado agora como é que eu vou vender não tem como vender né continua caindo aí quando agrupar vai subir vai subir o caralho agrupou agrupou caiu mais ainda porra cai mais que bitcoin o negócio o negócio pior que bitcoin fica mexendo todo dia 10% pra cima 10% pra baixo e quando tava valendo 16 centavos também tava mexendo mexendo de 10 em de 10 em 10% lá puta que pariu é sofrido a minha carteira de ações é é um é só depressão viu não tem nada lá mas não teve uma que foi bom assim as que eu comprei com a minha sabedoria subiram qual foi que você comprou com essa sabedoria ninguém conhece é bilibili bilibili uma ação chinesa essa aí subiu mas é da é do exterior é BDR BDR outra que subiu foi o Alibaba agora as brasileiras quem falar que tá ganhando dinheiro com bolsa é mentiroso que não sobe nada e banco do Brasil você tem banco do Brasil né tem caiu uma porrada de dividendos lá também não é dividendo de bosta eu não sei quem que fica falando que dividendo é bom dividendo é bom bom pra ninguém puta dividendo de merda mas você tinha quantas ações lá se você tivesse 180 mil tinha bastante não mas se você tivesse 180 mil reais você ia ter recebido bons dividendos que que é bom quanto que é bom pra você sei lá uns 12% 13% mas daí ela cai não mas você vai receber a renda não cara esse negócio de dividendo é eu não gosto eu não eu não gosto porque ela ela cai que nem a Itaúsa vamos falar da Itaúsa não do banco do Brasil a Itaúsa a Itaúsa ela paga um um dividendo muito vagabundo mas muito vagabundo eu não sei porque que os caras recomendam tanto a Itaúsa não paga nada não paga nada aí vem o cara e fala assim ah mas se você tiver um trilhão de ações da Itaúsa vai ser um um dividendo bom mas quem tem um trilhão de ações da Itaúsa ninguém tem cara é impressionante o que você tem a dizer pro investidor de Itaúsa então pra vender as ações ele tem que agonhar se ele tiver no positivo vende essa merda aí eu não posso vender que tá tudo no negativo todas as minhas as ações tão no tão no negativo não dá não tem o que fazer a Sabesp Sabesp tava no tava no positivo aí eu botei uma trava nelas lá não sei o nome da operação você põe uma trava aí quando chegar vende você põe uma trava que não ela não cai mais só que ela também se ela subir muito é que você vende as ações eu não me lembro o nome eu não sei o nome dessa operação aí você que é o investidor eu não sou dependendo você pode colocar um negócio pra vender as ações chegar a determinado ponto não é um negócio assim a ação quanto que tá a ação 40 conto 50 não lembro quanto que é 30 Sabesp ações é assim tá 54 agora 50 conto a ação da Sabesp tá 50 conto aí se ela cair mais você daqui um ano você recebe ela valendo 50 ah sei você comprou uma opção só que se ela é se ela passar de um valor x aí você você ganha um pouquinho menos o que tem pra fazer mas é tudo lixo tudo lixo isso aí negócio bom é imóvel imóvel é bom imóvel dólar quem comprou dólar a Itaúsa vamos falar da Itaúsa de novo se você olhar no gráfico da Itaúsa aí quem acho que quem comprou dólar há 5 anos atrás ganhou mais dinheiro do que quem tinha Itaúsa Itaúsa com os dividendos com os dividendos com esses dividendos de fezes depois eu vou fazer uma comparação das ações da Itaúsa com dólar pra ver pra ver que agora não dá pra fazer mas eu vou fazer essa comparação e tá abaixo de 8 nos últimos 5 anos vamos ver nos últimos 5 anos ela desvalorizou nos últimos 5 anos acabou desvalorizando uma ação de fezes uma ação que desvaloriza ação boa mas deve ser por causa do governo também tudo tá ruim os investidores não tão vindo com peso pro Brasil né mas todo mundo fala toda vez que você compra umas ações alguém vai pegar e vai falar assim o gerente do banco lá ah ah espera mais um pouquinho que agora tá ruim toda vez que você compra alguma coisa vão falar isso elas não sobem nunca nunca elas somem e a e a que subiu aí se tem alguma que você ganhou dinheiro sanepar tá no negativo e a saneparzinha tá perdendo quanto tá no negativo mas e os dividendos bombando dela sanepar eu tô perdendo uns 20 pau só não maio eu tenho tô perdendo mais uns 30 pau tô perdendo da saneparzinha é você tem cara de que gosta de sanepar tem cara de eu gosto eu é lindo né esse negócio de de ações de saneamento né mas na prática elas não dão elas não sobem nunca elas não deram o retorno esperado elas só caem eu nunca eu nunca nunca vi um rali de alta na minha vida eu acho que não existe mas será que esse é o momento de aguentar isso aí é mentira é mentira de vendedor de curso ah vai ter um rali de alta nunca teve quando que teve o último rali de alta ó o último rali de alta acho que foi depois de 2018 né teve um ralizinho ali subiu bem subiu o quanto vamos ver ó Ibovespa só pegar aqui do Ibovespa ó deixa eu ver Ibovespa vamos ver os últimos pô se você for pegar os últimos 5 anos é rali pô os últimos 5 anos saiu de 80 foi pra 109 os últimos 5 anos e teve pandemia teve aquele não mas daí mas a mas a ação que você tem nunca nunca é a que sobe não é a que sobe exatamente nunca é a que sobe é e não adianta comprar índice também você compra índice aí nem nada não é uma merda nada vai subir compra índice eu também não gosto não o Vinteri e você o que aconteceu com o seu podcast com o Muilaerte aí com o Zé Graça estão falando aqui que você é o é o fecha podcast aqui ó o pessoal comentando aqui o Muilaer é igual o Reimidas só que o Reimidas nas fezes onde ele encosta ele transforma em fezes então eu fiz o podcast com ele ele tocou no podcast tava indo bem ele entrou ele entrou como corromse destruiu destruiu acabou com a é o YouTube o algoritmo do YouTube parece que lê o rosto dele fala não esse rosto é muito feio não vale a pena distribuir esse vídeo aí não não dá view aí não aí acabou mesmo podcast mas aí ele continuou lá com o podcast ou não ele ele continuou aí ele fez sozinho lá um pouco não tinha a estrela Lorde vinha a ter o mestre do shampoo aí vai dar menos view ainda né aí ele parou de fazer mas ele disse que vai voltar ia fazer vai voltar disse que ele vai voltar e o canal já tava monetizado tudo certinho tava só tá sempre monetizado né né e o tô me xingando aí deixa eu ver não o pessoal que tá de boa aqui ó Lorde Caminhoneiro que eu gostava com o monedinho de caminhoneiro monedinho de caminhoneiro Lorde Miminheteiro aqui ó o pessoal tá tá falando aqui me avisa aí se me xingarem aí é falaram que você e o Regis Tadeus Tadeus tem que criar um podcast o Matheus o Matheus tá comentando aqui o Regis é bom eu gosto do Regis o chat meramente ilustrativo não galera o chat aqui o Matheusinho tá acompanhando e ele me manda nos melhores nos melhores os melhores comentários aqui no aqui no no WhatsApp e eu estarei eu estarei tweetando o Lorde você já foi no psiquiatra meu eu vi um vídeo seu falando que já foi já uma vez a minha mãe me fez ah psiquiatra é você tem que ir quando você é um fraco né eu fui eu fui no psiquiatra eu tava dormindo muito mal né aí minha mãe falou vai lá no psiquiatra não tá conseguindo aí eu cheguei no psiquiatra era oitocentos pau a consulta a sessão aí eu cheguei lá e eu era mais inteligente que o que o psiquiatra né quando eu vou conversar com alguém tipo um um médico ou alguém que vai fazer algum serviço pra mim eu tenho eu quero que a pessoa saiba mais do assunto do que eu né não quero eu ser mais esperto que o profissional aí o cara é mais burro que eu o que eu vou fazer lá mas na verdade ele não é mais burro que eu porque ele me levou oitocentos pau isso que eu ia te falar ele te empurrou oitocentão ele me levou oitocentos pau era um idiota mas na verdade eu paguei porque eu queria ir embora também né aí não adiantou nada continuei com insônia fiz lá um monte de de exame aquele do sono que você põe um monte de coisa na cabeça e vai dormir e e foi faz tempo já eu nem eu não lembro direito como é que era eu lembro que o psiquiatra era um um idiota completo mas te levou oitocentãos né levou 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 e teve retorno depois ou não só foi lá não deu nada não aí eu me fez retornar fui lá gastei cobrou de novo cobrou de novo oitocentão mais oitocentos ainda é levou levou um barão e seiscentos aí eu bloqueei ele bloqueei ele no whatsapp no whatsapp porque ele fica falando pro voltar ainda fica querendo te empurrar mais aí eu nunca mais não é só você falar volta se for de graça aí ele já vai sumir o psiquiatra o psicólogo é pra pessoas burrinhas que é muito burrinho mas você tem é que a maioria das pessoas elas não reconhecem quando elas são burras né ela tem que você tem que ter a humildade de saber que você é burrinho ou que você é acima da média né acima de das pessoas que você tá perto e se você não sabe isso vão vão levar dinheiro teu né e como você reconhece que a pessoa é mais burra que você ah você pega você pega na hora por 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 alguns detalhes né o cara começa a te falar coisas óbvias que seja você chega na mesa lá do médico você vai num médico não precisa ser psiquiatra qualquer um aí o cara começa a falar ah é tem que comer menos é saudável não pode tomar refrigerante sabe essas coisas óbvias pô fala umas coisas que eu não sei aí meu entendeu fala falar fala ah o caldinho do do miojo lá vem da câncer de colo né aí aí beleza eu gostei da informação é uma informação nova né é uma informação nova é a informação que você que na verdade não é nova né o caldinho do miojo ele dá problema né o vitor estão perguntando aqui se você já sofreu uma grande ameaça de um funkeiro por zombar do funk já recebeu uma ameaça em shows o seu nome tava ecoando por aí pelo Brasil toda hora na toda hora tem alguma ameaça e eles te mandam no instagram onde que eles te encontram manda muito muito no instagram demais e no no twitter tudo que ameaça no twitter também pra caramba e então e aí fica difícil né eles não podem sair na rua que é toda hora alguém ameaçando alguém aborgando tá tá um inferno você não pensa que é fã como você é muito conhecido às vezes você fala ah legal o cara é fã ali a gente acha que é né mas às vezes não é às vezes é alguém querendo xingar aí o cara pega e fala eles xingam do que? dá um exemplo assim que aconteceu recente com você ah xinga de de tudo que é coisa eu nem sei falar é um dialeto 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 que eu não não sei falar galera comentem aí ó o que vocês querem que eu vou tá pegando aqui aqui a pergunta ficou enxogue dois ó pergunta porque aqui é estão falando que é dois MCs que falaram de você ó é mais para o cara de economia ficou deixa eu ver galera podem ir fazendo pergunta aqui e por que você saiu do pânico é uma pergunta que até hoje o pessoal fica no outro podcast que a gente fez ainda recebeu alguns comentários o Emílio que te tirou é lá lá você não sai né ninguém te te manda embora lá na rádio né eles fazem coisas para você se retirar sozinho acho que nunca ninguém acho que nunca então aí você pega eu não eu eu me considero muito bem educado então quando eu estou num lugar onde eu acho que a minha presença não é agradável eu me retiro né quando eu acho que eu não estou agradando eu saio aí você pegou saiu aí eu saí mas foi bom também para você ter ficado lá esse tempo né porque a gente trouxe muito conhecimento né foi bom não eu gostava eu gostava de ir lá dependendo do convidado né tinha convidado na verdade a maioria dos convidados são muito chatos aí você tem que aguentar é mas de vez em quando eu tinha bons convidados eu gostava dos filósofos né o Pondé eu gostava o Cortella o Clóvis o Clóvis já foi lá Clóvis Clóvis é bom também todos os filósofos são era o que eu mais gostava de aí e os artistas os artistas meio depende muito a artista é a pior entrevista porque os artistas são todos hipócritas né a maioria do do artista ele quer como é que a Renata Barreto fala que é demonstrar como é que ela fala demonstrar é a Renata Barreto fala uma frase que eu gosto cara ela é muito boa a Renata Barreto né já veio aqui não já convidei já ela vai vir como é que ela fala cara é ah esqueci o que ela fala virtudes demonstrar virtudes uma coisa assim então a maioria dos artistas e todo mundo né a gente tá numa época que você não pode falar qualquer coisa então você tem que o tempo inteiro se policiar se policiar e demonstrar virtudes falar que você é bonzinho eu achei muito interessante uma coisa que aconteceu eu tuitei recentemente é eu tuitei assim ó peraí que eu vou até ler vamos fazer um exercício aqui ó peraí ó o negócio da lojas americanas eu tuitei eu escrevi assim ó se eu percebo quando a minha empregada furta um único rolo de papel higiênico como é que a lojas americanas não percebeu que sumiu 40 bilhões eu tuitei isso né é politicamente incorreto porque parte do princípio que sua empregada roubou esse esse rolo aí é isso aqui na verdade é apenas um uma uma isca né é que eu botei lá então aí vem um cara escreveu assim ah se eu me xingou em alguma coisa é como é que ele falou a minha empregada também roubou um papel higiênico aí eu chamei ela é dei um pacote de papel higiênico aumentei o salário e dei dinheiro falou um negócio assim né então ele tá demonstrando uma virtude se ele quer fazer o bem porque que ele não faz o bem quietinho na casa ele não conta pra ninguém ele pega e vem falar publicamente e no seu post então os artistas hoje em dia é o tempo inteiro falando que eles estão fazendo o bem que eles querem o bem dos outros e blá 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 é tudo mentira eles querem o bem deles eles querem ganhar o dinheiro deles lá então é isso esse negócio de demonstrar virtude aí é muito chato e a maioria dos artistas é só isso fica demonstrando o que não é né na verdade o que não é a maioria é tudo tudo é um bando de egoísta tudo pra eles é bonitinho é lindo é maravilhoso não sei o que né eles vivem no mundo da lua né na verdade e eu vim ter hoje a sua principal fonte de dinheiro é o youtube você se financia pelo youtube pelo curso que você tem também né sim 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 essas coisas aí e a principal fonte de renda são os dividendos da Itaúsa e do banco do Brasil que não tem que não tem não tem os dividendos é a Sunnepark paga uma vez a cada 5 anos mas ó a Itaúsa ela deu bonificação também você recebeu bonificação da Itaúsa nem percebi você recebeu a cada 10 ações que você tinha ela te deu uma você pode entrar que você tem uma ação a mais dela aí e a cada 10 mas não baixou valor nada não a cada 10 ações você ganhou uma e fora os dividendos ainda como é que continua mostrando que o meu dinheiro tá negativo lá é que as ações caiu né tudo né mesmo você ganhando mesmo você ganhando ela dá a ação e a ação caiu não serve pra nada pega de volta esse presente aí devolve o meu dinheiro que eu investi cacete já comprei faz tempo essa porcariada aí quem que gosta dessas Itaúsa o Charles o Charles é um Itaúseiro acabou de o Charles ele de vez em quando ele ele fala ele é uma alegria ele fala que ele gosta de Itaúsa abaixo de 9 né que ele fala tá comprando Itaúsa ele gosta de Itaúsa o Charles não eu gosto do Charles mas não gosto quando ele fala que é Itaúsa ele que gosta de Itaúsa é boa eu não gosto de quem fala cara eu tenho tudo que é porcaria é fundo imobiliário não gosto tá mas o fundo imobiliário Bitcoin vamos falar de Bitcoin Bitcoin tem até aqui eu até recebi Bitcoin é mais frágil que os jovens de hoje em dia Bitcoin é uma porcaria gigantesca só cai também nunca vi subir você comprou quanto em Bitcoin em dinheiro tem no aplicativo comprei não vou falar quanto mas eu comprei bastante tá mais de um Bitcoin é que eu comprei um monte de 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 criptomoedas fecal coins sabe o que é fecal coins fezes coin é eu comprei um monte aí deve ter uma duas sei lá eu devo ter comprado duas Bitcoin e agora eu tenho zero três né é assim né essas acabou perdendo muito quem foi que te indicou Bitcoin eu via todo mundo falando eu falei deixa eu comprar essa fezes aqui o a coisa mais picareta que eu vi até hoje é a é é NFT NFT é isso? isso NFT você compra uma imagem aqui tem NFT do do Tubacast você compra inclusive eu tô vendendo algumas se você quiser comprar tô vendendo algumas NFT eu troco por uma ação da loja dos americanos puta que pariu esse NFT aí é não isso aí acho que não vai não vai pra lugar nenhum é que você é a Bitcoin mas vamos falar da Bitcoin Bitcoin é falar sério aqui eu não sei se a Bitcoin vai virar moda você acha que não? eu acho que ela vai voltar eu espero não eu espero que ela funcione porque quando a gente vê o dólar subindo e o e o real caindo dá um 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 desespero muito grande né mostra que a fragilidade do do sistema né e dizem que a Bitcoin é justamente pra isso né pra você não não perder dinheiro tendo uma uma moeda local é que na verdade né vamos voltar um pouquinho igual é o real o dólar e várias outras moedas são moedas fiduciárias né que vem da fé que o seu povo tem na moeda acho que todas então é então você você mora aqui no Brasil aqui e você tem a fé que o seu real vale o real vale sei lá zero zero vinte de de dólar e tal e e você acha mas se o governo realmente aí precisar pagar o pegar o dinheiro de todo mundo será que esse dinheiro existe então cara porque muitas pessoas falam que tipo hoje em dia não tem mais lastro né antigamente era lastreado com o ouro vai a quantidade que tinha nos governos era a quantidade a quantidade de ouro que tinha que os governos tinham era a quantidade de moeda que eles tinham a moeda tinha um metal precioso como lastro e chegou um determinado momento no mundo que esse lastro perdeu tanto que todas as economias hoje em dia se você for ver elas não tem lastros então se você for ver até o dólar mesmo se você for ver não tem o lastro tanto que imprimiu não sei quanto um bilhão de dólar e porque o dólar ainda continua alto então mas a bitcoin também os caras imprimem não imprimem o que ele quiser a bitcoin ela tem o máximo de 21 milhões de unidades do bitcoin não passa disso e quem que confere quem que confere não tem um programa tem um programa ela é baseada num programa que só só vai imprimir 21 milhões a partir disso daí não tem mais nada então mas mas é igual a casa da moeda a casa da moeda ela imprime ela imprime o que ela quer mas então no sistema ela não fala isso mas ela imprime vamos supor que você é presidente do Brasil você tem a máquina de fazer dinheiro uma máquina de fazer dinheiro que é a casa da moeda você não vai imprimir? aí vai gerar a inflação mas quem vai saber que você está imprimindo? ninguém vai saber você aperta um botão lá imprime um monte de nota com o mesmo número de série e joga no mercado e aí? se você fizer isso daí não tem como você conhece alguém que fica conferindo se o número de série ah por exemplo eu nunca conheci um cara que ele pega a nota a nota de 50 reais 31826793 vamos procurar outro igual eu nunca ouvi um cara procurando se o governo fazer isso daí é ilegal né? então eu não sei é ilegal mas quem vigia o vigia? então não dá pra saber não dá pra saber quem vigia o vigia por isso que o bitcoin ele é tão defendido porque você só pode ter 21 milhões de unidades não vai ter mais nada disso o próprio sistema confere do bitcoin isso daí e fora os que já perderam mas você não acha que todo o sistema é corrompível? porque ele tá 12 anos rodando né? eu não sou um defensor absoluto do bitcoin não mas eu vou vou fazer aqui a a a defender ele ele tá 12 anos né? ele é 2008 então há 12, 13 anos rodando aí e nunca nenhum hacker conseguiu invadir o sistema do bitcoin mesmo com todas as quedas de, sei lá quedas que eu falo é parte da China desabilitando ali mineradores e outras eles não conseguem eles não conseguiram invadir porque é muito difícil é vários nós pra 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 você realmente ali poder invadir não compensa você invadir e vamos supor eu não entendo nada de bitcoin mas vamos supor que um 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 cara lá na China inventa um chip um chip um chip que é um milhão de vezes mais rápido o chip mais rápido de hoje aí o o chip consegue calcular fazer um uma conta aí e pegar um monte de bitcoin na hora lá sei lá e aí e eu acho aí pode eu acho que pode acontecer sim né porque tudo pode acontecer mas o que eu acho que vai acontecer que acontece antes se acontecer isso daí o bitcoin ele perde o valor dele você entendeu porque hoje ele tem se ele vai perder o valor dele ele vai ele vai perder o valor dele porque se tem alguém que consegue roubar a bitcoin dessa maneira vai 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 perder mas é muito improvável isso deve acontecer lordão é muito improvável e eu acho mais fácil eles roubarem a da corretora entendeu sei lá tem a corretora que possui você tem tem qual eu uso aquela Binance a Binance sei lá tem alguns hackers que invadiram a Binance e roubaram da Binance entendeu então eu acho que é isso daí por isso que também é bom você investir em ações comprar ações que pagam dividendos e tal receber seus dividendos ali bonitinho tá desgostoso tá desgostoso com os dividendos pensando aqui quem que pagou um dividendo grosso aqui eu acho que a Vale não a Vale andou pagando uns dividendos grosso Petrobras é Petrobras pô Petrobras pagou se você for ver Petra 4 então pagou mas agora tá sangrando pra caramba eu não tenho não tem não aí ó graça da Deus Petrobras pagou bastante pra você ter uma noção a ação tá 24 reais e pagou 16 reais de dividendos no ano passado pagou 16 por ação por ação 16 reais por ação aí é um dividendo de macho 16 reais por ação e ação tá custando 24 e por que ninguém quer agora vai lá no toalete galera que tá acompanhando a gente já deixa seu like vocês não estão deixando seu like e comenta qual pergunta você quer fazer pro pro binheteiro pro binheteiro ó o alexandro aqui ó falando ó o que o que tem nessa bebida deles eles estão viajando muito o inri falando fumaram muito aqui ó a coreia do norte falsificava dólar com papel moeda e pior que é verdade né vamos ver esse lado pra estudar aqui ó vocês podiam largar um grupo de sinais só pra só fazer o contrário isso é verdade ó já pensou se a gente fizesse um grupo de sinais era só fazer o contrário do que a gente tá falando Daniel Moura o Caio o Caio tá aparecendo aqui também é viram que lançaram opções quando o Bolsonaro vai pra prisão viram que lançaram opções é galera vocês tão muito comentando bastante aqui e pode continuar as perguntas aqui que eu estarei fazendo pro binheteiro o Matheus estará guardando aqui as perguntas e o pessoal tá aqui ah legal aqui já mandou bastante né pode aqui ó e não se esqueçam de se inscrever gente se inscrever deixar seu like aí e seguir no Instagram também eu vou pedir pro Matheus tá colocando coloca o Instagram Teus aí muita gente me segue aqui no YouTube e vocês esquecem de seguir lá no no Instagram então daqui a pouco eu vou ter mais seguidor aqui no YouTube do que lá no Instagram vocês acabam aqui mostrando aqui ó já colocou já o meu Instagram LuanderLineNoff tem vários fakes e o você tem bastante fake no Instagram o binheteiro ou não? acho que não nunca procurei como que você teve o selo você pagou pra ter o teu selo? não não apareceu de repente foi quando eu entrei na rádio entrou na rádio já apareceu o seu selo? não eu vivia pedindo mas na época eu alimentava ó antes de entrar na rádio é o meu Instagram tava tava arregaçando ele tinha faz uns quatro anos ele tinha duzentos e cinquenta mil viu mas o meu Instagram sempre foi verdadeiro né então tinha muito comentário não é falso não não é esse pessoal ficar comprando não isso é uma praga nossa agora todo mundo comprando seguidor principalmente os caras da economia não acredito quem não não vou citar nomes eu não quero citar nomes porque eu nem sei porque que eu não quero porque é verdade uma hora eu vou citar mas daí porque bom aí 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 eu entrei na mas eu entrei no mês seguinte eu ganhei o selo mas não acho que foi porque eu tava na rádio não é porque o meu Instagram tava bombando crescendo muito ele tinha duzentos e cinquenta mil verdadeiros né hoje em dia ninguém tem duzentos e cinquenta mil seguidores verdadeiros é tudo tudo comprado falso mas tem tem tipo mil e quinhentos verdadeiros e duzentos mil falso eu não sei como faz tempo que eu não mexo no Instagram eu não sei como que tá se comprando seguidor lá né mas mas é muito comum isso no Youtube é mais caro né comprar seguidor no Youtube eu acho que nem dá né será que dá dá mas é mais caro aí quando você vê um vídeo de um milhão de views com duzentos comentários foi comprado tem muito vídeo de música né música é muito comum se comprar ah os caras é pra pagar pra impulsionar né porra mas esse energético é tão vagabundo que ele é de plástico o rótulo dele não é impresso esse aqui é impresso no metal é esmaltado isso aqui é esmaltado esse aqui é um rótulo que colaram aqui e você foi querer brigar com o produtor o produtor já te jogou já me deu um energético dependendo do convidado ele joga esse daí ó entendeu tem do bom e tem do segunda linha aqui ó falou mal do produtor segunda? isso é quinta linha e na verdade esse daí é o mesmo produtor do Red Bull só muda a latinha é nada ele tem um gosto ele tem um gostinho amargo no fundo que eu sinto a metástase indo pros meus linfonodos aqui e inchando eles só de tomar esse precioso líquido ouvinte ele tem uma pergunta aqui ó que tá falando ó tem duas perguntas boas né pergunta boa? duvida duvida ó ninguém faz pergunta boa ó aqui ó pergunta pro vinheteiro se ele pensa em sair do país com essas ameaças sofridas pelos haters funkeiros ah cara é o Brasil apesar de eu vou falar vou falar aqui eu gosto do Brasil eu gosto do Brasil mas eu gosto da fauna da flora das bacias hidrográficas do relevo das montanhas eu gosto daqui então eu fico aqui eu conheço bem eu sou o cara que eu conheço melhor o Brasil que qualquer político aí tá eu conheço aí pelo menos uns 18 estados pouco lugar que eu que eu não fui e fui tudo de carro mas de carro andando sempre de carro andando então eu conheço eu conheço o Brasil bem bem principalmente o interior de São Paulo e e Mato Grosso assim eu conheço bem então eu eu gosto eu gosto da da fauna e da flora daqui então é por isso que eu eu continuo aqui e você viajou tanto mas a gentinha que mora aqui eu não gosto não não gosto não? não toda a praia é bonita? as praias cara onde se colocar o ser humano grosso onde se colocar gente sem educação as pessoas destroem as distoem praias todas as praias são bonitas até a praia grande o que deixa a praia grande e horrorosa são as pessoas que ali estão né a praia grande ela é maravilhosa uma praia a praia grande tinha aquele bichinho chamado corrupto sim você colocava lá pra pescar né você tirava ele isso é tem uma vida marinha incrível aí vai aquela gentinha lá comendo frango na areia joga os ossos lá joga latinha faz aquela sujeirada toda e depois você tem que passar um trator um trator que vem com um garfo e arrebenta toda a vida marinha né que ali possui que tinha ali destrói coral coral debaixo da areia destrói tudo e e aí as praias vão ficando feia começam a construir aqueles quiosques horrorosos mas as praias quando quando não tem ser humano quando é uma praia virgem com floresta porra não tem coisa a ilha bela eu gosto muito da ilha bela a ilha bela é um é um lugar que tá tá bem preservado tem às vezes tem muita gente também né mas é o povo é mais fino lá e principalmente será que é só a Barça a Balsa só de passar da Balsa pra lá já muda muito né já muda muito a Balsa como ter que pagar pra pegar a Balsa eu não sei se a pé a pé eu acho que não paga não a pé então aí a ilha bela é um lugar que eu gosto muito nossa que ilha que ilha incrível que ilha incrível tem árvore grande tem é rio pra caramba riachos pra caramba e até o os borrachudos da ilha bela são mais agradáveis é gostoso coçar a picada de borrachudo da ilha bela da ilha bela se passou pro outro lado passou o Sebastião é o Sebastião já pesquei lá de barco era bom até de pescar e o Venter estão falando que você gosta bastante de pegar Uber por que estão falando isso daqui no não o Uber o serviço do Uber estragou o Uber era bom há uns 6 7 anos atrás o Uber me oferecia uma bebida falava toma uma aguinha aí quer uma balinha me oferecia uma bala toffe uma bala fina hoje em dia você fica esperando meia hora pro Uber chegar ele não chega não cancela e o serviço tá muito ruim o serviço de Uber tá muito ruim os cara não higieniza o o carro aí você entra tá meio oleoso dentro do carro você fica sentindo o hálito do motorista sentando no banco de trás se sente o hálito do motorista sabe que ele fica trabalhando o dia inteiro não escova o dente né e aí vai fedendo é essa é a situação do Uber no Brasil hoje em São Paulo e os desodorantes nacionais também são muito vagabundos né os desodorantes brasileiros não funcionam nenhum desodorante bom é aquele ban desodorante ban importado um verdinho é muito bom e aí o desodorante ele vence você sente também as notas aromáticas do do motorista o cheiro do motorista o cheirinho dele isso é muito desagradável por isso que o pessoal tá falando que você gosta do então eu não ando mais de Uber eu só ando no meu carro que tem o meu cheiro e o meu cheiro é muito gostoso porque eu uso perfumes franceses e estão perguntando se você não tem medo do cancelamento dos Ubers não mais um cancelamento os Ubers são bonzinhos eles trabalham o Uber o motorista de Uber ele tá trabalhando quem cancela quem lacra é quem não trabalha como diz o Emílio quem paga um 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 Darf não enche o saco de ninguém quando o cara tem que pagar alguma coisa ele não ele não torra ninguém né quando ele tá trabalhando quem enche o saco é a criançada que não faz nada que vai ficar só cancelando a corrida pra ganhar o spreadzinho lá é é mas é não mas o motorista de Uber ele tá trabalhando né eu digo mais é criançada é mais as crianças brasileiras são muito imbecis e ó deixa eu pegar outra pergunta que tem aqui ó aqui ó ah essa daqui é verdade ó eu vou eu vou te dar essa pergunta que eu vou no banheiro por que eu vim ter investido em ações qual foi o seu mentor ou o motivo de você investir em ações quem foi o seu mentor é eu não eu não vou falar porque senão eu vou xingar eu na tá tá a minha câmera aí eu não eu nunca gostei de ações eu fui treinado a não gostar de mercado né e aí eu peguei e resolvi comprar quando caiu quando houve a queda de da pandemia eu falei assim ó vou aproveitar que caiu e vou comprar um pouquinho de ações e aí eu comprei né porque elas supostamente estavam com um valor mais baixo elas estavam descontadas aí comprei em dois mil e em dois mil e vinte né em abril maio de dois mil e vinte só que essas ações nunca nunca subiram né elas nunca subiram e também nunca deram dividendo quem fala que a ação que ganha dinheiro com dividendo é com a ação é tudo mentiroso que não sabe matemática se eu olhar o gráfico aí você vai ver não subiu nada e o Bart que ganhou um milhão e quinze um milhão ele ganhou por dia como só das ações que ele tem mas como mas como que ele ganhou se não não sobe nunca mas ele tem lá x ações ele recebe os dividendos mas nada mas nada mas cara tá tudo caindo ninguém tá ganhando dinheiro será que é mentira do Barça então? ah ele mostra a carteira ele mostra a carteira dele lá eu quero ver então um milhão um milhão e quinze por dia por dia? por dia mas que ações que tem lá? em média né em média sim ele pegou todo o valor que ele recebeu no ano passado dividiu por trezentos e sessenta e cinco dias lá deu um milhão e quinze de várias ações e aí e o que caiu? não que ele não conta e o que caiu? só conta o que sobe eu tenho ação pra contar que subiu aqui eu tenho também mas eu falo a verdade de um monte de porcaria que eu tenho aí tem três que subiram a Bilibili o Alibaba e a Sabesp e a Sabesp vai cair agora eu tô achando será? acho que sobe pô tá o Tarcísio aí na prefeitura eu acho que sobe não você acha que vai subir quanto? ah pode subir um pouquinho mas o mas o se você tem essas ações é pra receber dividendos né? receber dividendos? Sabesp não Sabesp não paga dividendos? deixa eu ver não Sabesp vamos ver aqui talvez ela pague 10 centavos a cada 1 bilhão de ações e você falou que investe em terreno também você investe em terreno, imóveis eu falei? eu falei? você falou que gosta de imóveis falou é eu gosto imóveis você investe bastante? mas compra vende ou não? não 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 eu apenas acho que é que é um bom investimento? é porque ele não cai né? só se você comprar um imóvel muito vagabundo uma localização muito ruim né? muito fecal é mas mas é eu gosto de uma de uma casinha é bom né? eu acho muito melhor do que e você vai eu não gosto de falar de coisas boas eu gosto de falar das merda falar de ação que é as bosta vamos ver ó qual a ação que é o pessoal tá perguntando aqui ó deixa eu colocar aqui ó o cara se fala bom quando ele perder ó meu mas esse energético deixa eu falar de novo desse energético pede outro energético aí isso é o pior eu não consigo tomar eu tô sendo educado aqui ó tô dando um golinho tô dando ele não entra na minha garganta a epiglote a epiglote fecha quando ele tá passando na minha faringe e vamos ver o que o produtor vai trazer qual que é o próximo energético vamos ver qual é o próximo vamos ver ó que tem dois tipos de de energético aí ó tem esse energético preto aí ó eu não vou tomar essa porcaria ele falou que vai que vai te dar um de dois litros não o dono dessa empresa aí tem que parar ali tem que fechar a fábrica tá logo tem ações essa daí não essa daí não a Red Bull provavelmente tem a Red Bull a Red Bull tem? a Red Bull tem provavelmente tem nunca ouvi falar de ações da Red Bull aí ó é? provavelmente aí ó geladinha hein geladinha Red Bull aí ó tá vendo? aí ó ações da Red Bull tem da Coca-Cola né empresas da tem da Coca-Cola tem da Pepsi é a Pepsi paga bons dividendos hein paga nada para de falar mentira Luan para de já tive a ação da Coca-Cola lá na BDR não pagou dividendos não pagam dividendos de fezes ou aí vai ter uns espertalhão que vão falar assim ah paga mal o dividendo porque a porque é BDR eu invisto na Avenue e lá eu ganho grandes dividendos é tudo mentira tem duas ações lá fora o cara é tem duas ações não paga nada porra mas ó a empresa a empresa que eu tenho na carteira que eu acho que pagou mais dividendos foi o Banco do Brasil Banco do Brasil pagou oito vezes nos últimos doze meses ó mas é fraco o dividendo cara vamos ver vamos ver vamos ver quanto que tá de dividendos aqui ó ó onze por cento de dividendos por quatro conto como é que tá vamos ver uma coisa quatro conto vamos ver se ó a turma pode falar se eu sou burro ou ignorante vamos ver como é que você olha a tua carteira de ações a minha carteira de ações eu olho assim tem lá valor é valor total de ações dez mil reais tem toda a minha carteira tem dez mil reais se eu tô olhando a quatro anos e continua tá com nove oito mil reais e o dinheiro que vai pingando tá pingando ó tá pingando o dividendo eu não tô tirando isso tinha dez mil reais comprei dez mil reais ó comprou o Banco do Brasil Itaúsa TRPL todas essas fezes aí tinha dez mil reais no total aí eu olho lá tá com nove tá com oito e meio é sinal que o dividendo é uma bosta o dinheiro tá minguando porra mas a quantidade de ações que você tem é a mesma você não concorda comigo? e daí que é a mesma o dinheiro tem tem menos dinheiro eu tenho que olhar a minha carteira de ações e tenho que ver mais dinheiro quem falar que ó não mas é longo prazo isso é papo de de todo mundo fica falando esse papo ah espera dez anos que esperando dez anos você vai ter vai valorizar mas daí qualquer bosta que eu comprar daqui a dez anos vai melhorar será que daí qualquer terreno que você comprar em qualquer buraco daqui a dez anos ele vai valorizar por quê? o real vai cair o real é óbvio que ele vai desvalorizar o terreno vai subir o imóvel e as ações também então a ação vai subir um pouquinho mas eu tô desconfiado que elas vão subir menos será que sobe menos? acho que sobe mais vai ainda depender quem que já fez essa conta? eu quero ver eu queria alguém que me mostrasse pega um terreno pega um terreno num lugar comercial pega num determinado bairro qualquer comercial que é um terreno que tem algum valor terreno numa uma boa avenida e vê o valor do terreno o valor das ações da Itaúsa e do dólar em dez anos vamos ver vamos ver o que que valorizou mais mas e o terreno? qual a garantia do terreno? a garantia que o terreno é vendido rapidamente também achei que você ia falar qual que é a garantia de não entrar vagabundo no terreno e tomar conta outra coisa outra coisa também então e qual que é a garantia das ações das lojas americanas não cair 40 bilhões? você tem essa garantia? verdade eu acho que o terreno é mais legal e eu quero saber de você também vinteiro como essa essa fraude aí que tá acontecendo na americana já vem acontecendo há dez anos pelo visto que estudiosos tão vendo ali o CEO com dez dias ele conseguiu descobrir o cara que tava lá o ano todo passado não conseguiu o que você acha disso daí? então cara eu vou falar sério aqui agora esse negócio da da lojas americanas me deixou muito preocupado porque quando eu olho esse negócio de ações a primeira coisa que eu penso é quem que tá conferindo isso aí né quem que tá conferindo qualquer ação quem que tá conferindo porque eu não tenho como conferir aí o banco pega te manda uns relatórios olha aqui os relatórios da empresa entrou x de dinheiro tem tanto de lucro e você tem que acreditar naquele relatório quem falou que aqueles relatórios são verdade então aí vem vem IRB vem a americanas agora americanas e aí você pega e fala assim cara não tem ninguém conferindo é um uma coisa meio picareta tem as auditorias né mas e as auditorias elas então se for assim não dá pra confiar em nada né não dá pra confiar em nada então por isso que o ideal é investir em terreno em ouro piano piano também é investimento ou não ouro é muito perigoso se investir em ouro você vai tomar tiro e o investir em piano você tem piano de 500 mil na sua casa não é investimento aquilo é ferramenta de trabalho mas não é um investimento porque ele não desvaloriza ou desvaloriza lógico que desvaloriza desvaloriza bastante o piano boa pergunta o piano quem tem piano em casa e tem aquela porcaria da vovó do Cássio ai minha vovó deixou um um pianinho nacional pra mim que tem 50 anos o seu piano é uma porcaria ele não vale nada você tem que dar graças a Deus se alguém for lá na tua casa retirar ele e jogar no ecoponto de graça e jogar ele no ecoponto ecoponto é onde você consegue jogar imóvel velho não conheci isso hoje São Paulo tá cheio de ecoponto você vai lá e descarrega lá imóvel velho pedaço de madeira tijolo qualquer coisa vaso tá cheio São Paulo mas só deve ter porcaria não é de graça você pode jogar lá mas e pra levar até lá você precisa de um caminhão ou uma caçamba você tem que levar né mas o que eu tava falando do piano então o piano ele entra no mercado de usados e o mercado de usados é o mercado mais picareta que tem né que é um usados colecionáveis essas coisas você não consegue se livrar delas né por exemplo se você comprar as moedas das Olimpíadas lembra das moedas eu tenho umas moedinhas guardadas lá vale alguma coisa vale merda nenhuma você vai você vai olhar no mercado livre e vai falar assim ah a moeda do arremesso de peso vale 22 reais 22 reais quem que tá disposto a pagar 22 reais é verdade se você vier com uma moeda de um real me pagar eu vou te dar menos eu vou te dar 90 centavos uma moeda de um real porque ela tá usada ela valeria um real se tivesse brilhante mas voltando mas voltando você perguntou de piano né então móveis usados não vale nada piano usado não vale nada só se ele tiver em um excelente estado e ele nunca tá os pianos estão sempre uma porcaria é difícil você pegar um um piano que tá zeradinho um piano que tá bom não os meus estão eu tenho pianos de 100 anos em casa de 130 anos mais até que tão em bom estado aí eles valem alguma coisinha né qual o valor que a gente quer saber trabalha com valor qual que é o seu piano mais caro eu tenho um piano não vou falar do mais caro vou falar do mais barato eu tenho um piano lá de 130 anos que tá razoável ele vale 8 pau ele vale 8 pau mas daí você vai comprar de alguém de um cara picareta ele vai te vender por 20 30 entendeu então tem que tomar muito cuidado com com esse mercado não mas o pessoal quer saber o mais caro o mais caro que você tem não tem como o cara entrar lá e pegar o seu piano o mais caro o mais caro eu vi que você tem um bonitão lá um grandão tenho tenho eu não sei quanto que vale mas você sabe avaliar você é o lord vinheteiro eu sei avaliar mas eu não quero falar o valor o valor real eu não quero porque eles são muito caros basta de milhão não 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 chega você não tá louco passar de um milhão passar de um milhão já ia ter vendido não um piano de um milhão não vende não vende quem vai pagar um milhão num piano os pianistas é tudo pobre pianistas não não tem dinheiro nem pra comprar um tecladinho de churrascaria vai comprar um piano de um milhão quem tem dinheiro pra comprar um piano de um milhão é grandes teatros né é Lei Rouanet a Lei Rouanet teria dinheiro pra comprar um e o que você acha desses músicos aí que gostam de utilizar da Lei Rouanet que deu briga né a última vez que você falou minha garganta tá ardendo e acho que foi culpa do acho que foi culpa desse daqui fala você um pouquinho agora tô falando muito o que você acha da Lei Rouanet eu acho eu não gosto não da Lei Rouanet não eu acho que tem que ser destinado a pequenos produtores né músicos porque a maioria não consegue pegar realmente aí usufruir da lei só quem consegue é artistas muito famosos esses daí não tem necessidade nenhuma eu acho que tem que ser pro pequeno músico ali pro pequeno artista aí sim e também pra filme nacional não porque esses dias eu fui ver um filme nacional metade do filme era o cara pegando o ônibus tomando café coisas do cotidiano o cara andando na rua aí o cara tomando café aí mostra a câmera o cara tá aqui ó aí o cara bebe café aí o cara dá um beijo na mãe aí o cara sai pra pegar o ônibus isso daí já passou um minuto do filme aí você fala não é possível por isso que o cinema do brasileiro é tão ruim porque ele só mostra coisas do cotidiano só mostra coisas tipo assim o cara bebendo café tomando uma coca briga te engano eu até acho interessante mostrar mostrar as coisas do cotidiano mas não é por isso que você não gostou não é por isso você não gostou porque ele tá tá mal feito ele não é ele não é agradável aos olhos ele não é assistível é um filme pra ser bom pra ser minimamente bom ele precisa ter um roteiro que presta um roteiro e é muito difícil fazer um um roteiro não é não é qualquer um que faz um roteiro é uma arte né escrever um filme decentemente e os filmes nacionais eles só querem lacrar ele não quer como ele não o cara já ganhou dinheiro o filme não precisa ser assistível ele já ganhou dinheiro com a Lei Roney então ele lacra e tu e lacrar o lacre ele é muito previsível sabe você percebe você tá assistindo um programa aí você vai ih agora ele vai lacrar aí ele lacra é muito previsível então se tivesse menos lacre e fizesse alguma coisa pra ficar mais assistível é muito ruim um cinema que tem me chamado a atenção agora que eu tenho gostado é o cinema espanhol as séries espanholas né cinema espanhol tem coisas interessantes e o coreano também o coreano era uma porcaria e hoje se assiste é legal tá muito bem feito mas o brasileiro tá cada dia pior uma hora mas são ciclos né eu espero que sejam iguais ciclos de ações de dividendos uma hora dá uma melhorada né eu espero né ó você pode olhar que só as ações do banco do Brasil foi chuva de dividendos pode ter certeza da sua carteira de ações cara se a minha carteira de ações tá no negativo você me perdoe se eu olho lá tem menos dinheiro do que você colocou dividendo pra caralho tem menos dinheiro do que eu comprei a ação é uma bosta e se a ação da Oi subir virar um foguete aí eu vou ficar feliz mas eu duvido a Oi cara eu acho que ela tem que subir umas 75 vezes pra dar o valor que você pra dar o valor que eu paiei que foi 69 né caiu caiu demais não vai subir nunca mais nunca mais ô vinteiro conta pra gente deixa o Brasil virar o Estados Unidos você acha que essa ação da Oi mas você também não vende né você é sócio mesmo né já tá lá deixa lá agora né eu gostaria de vender mas eu vou vender com prejuízo nem não compensa é melhor aguentar precisa ser macho cara que vende com prejuízo é muito macho ô burro também né porque eles podem continuar caindo né ô vinteiro conta pra gente você fez você fez veterinário né veterinário fiz veterinário e você não quis seguir a profissão por quanto que você um acontecido que você viu seus professores conta aí porque você não quis seguir a veterinária se o cara é o professor ele tá ele tá no ponto de ônibus conta aí pra gente eu ia assistir as aulas e eu ia de carro né assistir as aulas aí eu olhava os professores lá ou de metrô ou de ônibus né eu falava assim mas como é que pode o professor tá tá me dando aula e pegando e pegando ônibus né ele ele entende tanto desse assunto mas ele tá pior do que eu financeiramente né e ele é um professor e ele é um professor se ele se ele tivesse melhor ele iria com um carro mais caro do que o meu né e aí eu falei eu acho que tem algo errado nessa profissão se ganhasse tanto dinheiro assim o cara não ia tá pegando ônibus é ele iria de ele ele estaria num veículo motorizado de novo né carro e analisando tudo isso daí você não queria seguir a profissão era uma porcaria é falei não não dá pra pra seguir essa profissão não é aí a gota d'água foi quando eu vi o professor tomando um energético vibe aí eu falei assim não 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 alguém que toma um energético tão vagabundo igual esse não pode ser bem sucedido eu não quero mais seguir esta profissão foi isso e aqui tem bastante pergunta aqui ó é você já você já vendeu ações e se alguma ação ou não você nunca vendeu ações já já das americanas inclusive sério mesmo eu comprei ela eu comprei faz uns acho que uns três meses atrás quando deu aquela sangue as ações das americanas da magalu e da vareja elas andam junto via vareja elas eu acho que elas andam junto pelo que eu reparei é mais ou menos então elas deram uma tombada bem violenta há uns três meses atrás ou talvez uns cinco meses eu não me lembro deu uma tombada lá eu acho que foi a magalu a magalu chegou a ficar a menos de três reais chegou pô magalu deixa eu ver tá quanto a magalu é miguelu 3 deixa eu ver eu não lembro mais eu parei de acompanhar vamos ver ela tá três e oitenta e cinco agora deixa eu ver nos últimos seis meses então acho que quando tava dois e sessenta ela chegou no mês doze agora ela bateu dois e trinta e sete é eu comprei a dois e sessenta alguma coisa assim magalu americanas e via fezes varejo aí deu uma subidinha aí eu vendi vendi com lucro de oitenta e dois reais e cinquenta uma coisa assim fiz pra pra brincar né sim eu faço experiências mas você pã comprou um pouquinho vendeu é é mas só pra já tive essa merda e cripto e as criptomoedas também você comprou bastante né você tá comprando um monte de criptomoedas cara eu tenho um monte de criptomoedas mas eu nem sei quais são uma cripto que eu gostava que eu não sei quanto é e também não quero que me contem quanto que ela está chamava SIS com Y S-Y S-C-S-C-O-I eu nem sei o que que é eu comprei porque eu achei o nome bonitinho eu comprei essa aí uma que eu perdi pra caralho que eu olhei e não devia ter olhado é a Illuvium Illuvium é a do Charles nossa eu comprei a comprei a novecentos dólares eu acho que ela está cinquenta dólares agora pior que a Ui pior que Ui é e você comprou bastante dela ou não acho que eu comprei uns uns quinhentos dólares eu acho falou vou ficar rico essas Illuvium aqui aí mas uma que eu tinha bastante era Polkadot eu gostava Polkadot quem mais que eu gostava é uma uma que era um quadradinho Poligon Poligon não eu falo bastante é cinquenta dólares cem dólares cem dólares é e não sei como elas estão hoje né e você já pegava do e por que você investiu em criptomoedas quem foi que te falou ou você viu nada era é moda eu peguei e falei assim porque o que aconteceu a Bitcoin me ofereceram Bitcoin quando ela custava trinta centavos de real nossa e aí daí aonde aí eu não comprei não não eu vi na época que a internet não era tão desbravada né só que eu não tinha nenhum centavo naquela época não tinha nada não entrava nada não podia comprar aí depois acho que por volta de 2014 2015 tava sete mil reais tô falando em real agora eu não acompanho mais em real aí você falou não vou comprar se já tinha sete mil reais eu falei eu vou comprar essa porcaria aí eu tentei baixei carteira tentei aprender a comprar ela perdi alguns dias né na verdade eu menti ela tava três mil reais dois três mil aí eu tentei descobrir como é que comprava e não não conseguia era mais difícil do que eu não tinha corretora aqui no Brasil né não não tinha que comprar com carteira aí aí eu ia comprar pelo ebay época de ouro do ebay você já ia levar um golpe lá não até funcionava mas era mais caro lá era bom lá né aí é eu ia comprar aí não comprei e foi cheguei muito perto de comprar aí depois em dois mil e no ano de dois mil e quinze de novo cara conversei com um cara que ia patrocinar alguma coisa lá falei vou comprar aí conversei com ele uma hora ia comprar chegava na hora não dava e ela sempre subindo aí eu nunca comprei então aí nós vamos chegar numa conclusão aí quando que eu comprei quando tava no pico máximo quando tinha corretor quando facilitou e não é fácil também comprar com a corretora tem que baixar o aplicativo da corretora mandar documento não é lá muito simples né mas beleza comprei e aí vem o motivo que eu acho que um terreninho um imóvel é melhor do que comprar ação bitcoin qualquer porcaria por quê? porque pra comprar uma ação você dá um clique e compra uma duas mil ações um bilhão de ações você dá um clique pra comprar um imóvel não pra comprar um imóvel você vai ter que estudar um pouco do mercado vai ter mesmo vamos supor que você não estude nada você comprou você vai ter que ir em cartório pra caralho vai ter que aprender a ler ler contrato e vai perder um monte de viagem no cartório então o imóvel e ainda é caro o imóvel é sempre uma grana grossa ele é caro o imóvel mais barato que tem eu acho que ele é acima de 30 salários mínimos custuma um imóvel pra você fazer escritura e tal é caro mesmo então é muito menos gente mexendo com isso aí ninguém quer não tem tantas transações não tem a liquidez que tem uma ação um fundo de imobiliário então eu cheguei à conclusão que você pode fazer bons negócios é muito muito melhor pra você fazer bons negócios porque é muito mais difícil é muito mais trabalhoso você vai no cartório você vai gastar 40 reais pra parar no estacionamento vai perder a viagem vai pagar mais 60 reais pra analisar a escritura vai dar errado vai voltar vai pagar mais 40 isso aí vai desgastando então por isso que ninguém gosta do imóvel e também fora que que precisa de um dinheiro grosso né igual você falou não é todo mundo que tem hoje vai qualquer apartamento nicoab deve ser um 100 pau né apartamentinho aí é no mínimo 70 mil reais qualquer apartamento é então isso daí nicoab né se você for vindo pra cá pro centro é muito mais mais caro né se for região nobre ainda é deixa eu ir no banheiro pode ir lá no banheiro que eu vou falar com a galera aqui galera podem comentar quais ações vocês querem que a gente fala também as perguntas aqui deixa eu ler aqui essa pergunta aqui é boa que o Felipe Baião tá falando se o vinheteiro tem Tasa 4 ou Tasa 3 é Tasa 4 mesmo Tasa 4 vou perguntar pra ele deixa eu ver ele vai agrupar muita gente chegando também galera que tá chegando não esqueça de deixar seu like se inscrever no canal porque muitas vezes você entra aqui no V no TubaCast e você acaba não se inscrevendo então se inscreve aí no canal que sempre vai tá chegando notificação pra você se inscreve no vídeo se inscreve lá no no meu Instagram se você quiser fazer qualquer pergunta pra qualquer convidado manda no Instagram que é a probabilidade de eu ver a pergunta é muito grande e esse e essa semana né a gente vai ter amanhã o Ricardo Natale que ele é do Lucro FC ele tem um canal bem interessante aqui no YouTube também você vai ver Lucro FC e teremos também a Luizy Barsi a Luizy Barsi estará quinta-feira dia 19 dia 19 estaremos com a Luizy ao vivo aqui pra gente tirar todas as dúvidas de vocês né e realmente aí quando a Luizy vem vocês gostam muito né porque ela traz toda toda a sabedoria do pai dela né dos anos dela também estudando a Luizy é uma ela é economista ela é contadora ela é ela traz realmente aí ela agrega muito pra quando ela vem aqui no no canal e ela sempre é super bem-vinda né o pessoal dos Barsi o Fábio o Felipe e vinheteiro estão perguntando vinheteiro se você tem Tasa 4 Tasa 4 você gosta Tasa 4 que é a Taurus não tenho caiu nem acompanha a Taurus é que você gosta de arma você é um armamentista ou não eu gosto você gosta não e os vídeos lá eu fiz pra Davi eu sou não gosta não sou com o Brasil é que tem que ter segurança né é difícil aí é muito bandido né e precisa algumas pessoas terem mas é é muito perigoso né largar em casa alguém pega e faz uma roleta russa você tem que ter um cofre tudo certinho mas perguntou se eu tenho Tasa 4 é o Taurus é não eu lembro de um anúncio da Taurus lá da é eu eu não sei nada não sei nada como é que tá tá cara tá boa a ação a ação da Taurus é boa Taurus tá vamos ver Tasa 4 aqui ó 13 reais ela caiu 40% nos últimos 12 meses por conta da entrada do Lula né e pagou 12% de dividendos tá bom tá uma boa entrada ela caiu 40% então pra você comprar é uma maravilha caiu 40% ela pode cair mas ela vai pagar dividendos ela vai crescer essa empresa aqui eu não entendo vocês gostam de ação que cai é você 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 vai entrar numa eu vou dar o exemplo você vai entrar no mercado aí você vai ver lá a vibe você vai ver a vibe lá você vai comprar a vibe quando todo mundo quiser beber vibe ou você vai comprar a vibe quando a vibe tiver mais barata não mas o problema é que a gente compra e elas caem mais esse que é o problema mas esse é o problema e a solução também porque é a oscilação né mas e ser macho e ser macho tem que segurar pra comprar você tem a ação lá por exemplo a NVIDIA eu tenho NVIDIA eu gosto da NVIDIA eu também gosto da NVIDIA eu acho legal aí eu comprei um pouquinho nem nem sei o preço aí caiu 30% e ser macho pra comprar mais então caiu 30% mas você não concorda se caiu você não prefere pagar mais barato nela se ela é uma boa empresa mas quem falou que ela não vai cair mais e derrubar até igual a americana igual a Oi quem falou se for igual a americanas aí já é um como é que eu vou saber já é um já é um risco muito alto como é que eu vou saber que a ação não vai cair mais aí eu te dou algum exemplo agora se você for pegar eu vou pegar o exemplo do Banco do Brasil o Banco do Brasil deixa eu até pegar aqui BBAS3 eu acho que a ação do Banco do Brasil falando sério é a única que eu gosto o Banco do Brasil se você for ver se o Banco do Brasil pegar e vender a ação tá 35 reais a ação ela pagou 4 reais nos últimos 12 meses 35 reais ela pagou 4 reais vamos lá gente vamos fazer uma uma continha aqui se o Banco do Brasil pegar e vender todos os seus ativos se eles venderem todos os terrenos vender tudo que o Banco do Brasil possui por ação você vai receber 53 reais a sua ação de 35 você vai receber 53 aí você quer dizer que tá barato ela tá sendo negociada abaixo do que do valor que ela tem então mas a impressão que eu tenho eu gosto delas tá eu gosto das ações do Banco do Brasil mas não não porque é porque ela tá barato não eu gosto eu gosto porque ela tem 150 180 180 anos sei lá quantos anos não e ela também paga bons bons dividendos né não mas o que eu gosto dela é ela ser muito antiga ela ser muito antiga isso é o que me atrai nela e uma coisa que eu vou contar pra você um segredo do Banco do Brasil qual? eu vou contar um segredo o Banco do Brasil e ele essa é essa empresa gente se você for pegar o Banco do Brasil ela lucrou por ação 9 reais e 45 centavos anota esse número ela lucrou 9 e 45 e pagou 4 reais pro acionista então desses 9 reais ela te pagou 4 o que ela fez com os outros 5? entrou pro caixa dela pra ela reinvestir mais então ela vai poder emprestar mais dinheiro e poder ganhar mais dinheiro então além da empresa tá te pagando ela tá investindo muito nela não então é bonito é legal é bonito essa história bonita essa história eu tenho uma posição grande delas mas eu não acho ela tão interessante assim perto de um terreninho eu não acho você prefere o terreno do que prefiro mas olha vamos fazer uma conta aqui quanto que é o terreno vamos adotar coloca aí um terreno 100 mil vai 100 mil vai BBAS3 vamos lá fazer agora 100 mil compra um terreno de 100 mil reais vou fazer a conta agora e 100 mil reais de BBAS3 100 mil terreno não não pega terreno não pega um um apartamentinha de 100 mil um apartamento vai um apartamento é que é alugável se você comprasse ela um ano atrás você ia ter pago 28,15 deixa eu pegar aqui 100 mil vamos ver dividido por 28,15 100 mil dividido por 28,15 você teria comprado 3.552 ações há um ano atrás você teria recebido vezes 4,17 você teria recebido 14 mil em dividendos é bom melhor do que o aluguel de uma pê de 100 mil você teria recebido e teria se valorizado também porque agora você você teria agora de questão de valorização dividido por 28,15 vezes agora você teria deixa eu ver o patrimônio vezes 35,61 você teria 3.550 vezes é isso mesmo vezes 35 61 você teria 126 mil reais de patrimônio e teria recebido 14 mil reais nesse caso seria um bom investimento tá nesse caso e vamos supor que você comprou e o apartamento ele também valoriza ele tem o problema de ter que ficar pagando as despesas dele mas ele valoriza quanto que é um aluguel de um apartamento de 100 mil cara eu acho que vai milão eu acho que milão não 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 é 500 reais vai ser deve ser por aí uns 500 reais eu acho uns 500 já líquido então você vai ver ah e aqueles cara que fica vendendo vendendo curso de fazer kitnets você já viu já com certeza eu tenho kitnet então não não ganha também é mentira aquele negócio de que ganha dinheiro pra caralho fazendo kitnet não gasta dinheiro pra caralho é mentira porque kitnet um apartamento muito baratinho aí na de place é extremamente alta e a rotatividade é alta né as kitnets que eu tô lá ela tá em o yield o yield é o quanto que você investe assim o aluguel o aluguel tá entre o valor que você investiu e o que você vai alugar vai dar entre 1,5% ao mês 1,5% e a poupança paga quanto 0,7 0,8 é por aí né bem pouco deixa eu ver poupança mensal quanto que tá pagando poupança cara duvido mas duvido que você tá ganhando 1,5% do que você investiu do que investiu se ele vale 100 mil reais sim aí você ganha 1.500 é do mato duvido corto eu vou te levar lá eu ponho meu testículo aqui fatio ele e como se você tiver ganhando 1% e meio de aluguel eu vou te levar eu vou te levar lá vou te levar lá pra você conhecer mas duvido vai dar dá 5 não precisa me levar lá me mostra me mostra o valor venal dele pega do imóvel tanto que a gente investiu isso e o comprovante de depósito do locatário aí eu acredito que você tá ganhando a gente vai fazer essa aposta então a gente vai fazer essa aposta aqui ó é meio é meio por cento quando você aluga alguma coisa mas então quando é kitnet você consegue alugar maior não se você aluga ainda barato mas o espaço é menor mas o problema é que os caras não pagam paga paga é baratinho aí que a pessoa paga muito vagabundo ninguém paga aí que a pessoa paga a pessoa não paga o caro não o caro eles atrasam eles atrasam eles gostam de atrasar mas ó igual se for ver eu mesmo na sua casa se fosse alugar uma casa daquela quanto que seria uma alocação daquela ah uns 40 mil 6 mil reais não 40 mil você tá louco não 40 mil reais é a Westminster Abbey que vai ser não pô a sua casa não é uns não não tá louco não pô não não passa isso daí não se alugar alguma coisa por 40 mil na minha conta ele tem que valer peraí que eu tenho é difícil essa conta cara aluguel de 40 pau vai ser imóvel de 13 milha é é por aí 12 13 mil eu não fiz conta eu tô falando pelo que eu vejo nos zap imóveis nos zap imóveis lá na e é tudo em uma família não não o verdadeiro não o verdadeiro porque os zap imóveis tem muita mentira também né aliás toda vez que você for toda vez que você for procurar um imóvel pra alugar comprar ou vender você vai olhar você vai olhar no zap imóvel aí vai ter um um valor x é mentira aquele valor aquele valor ninguém ninguém faz não aí tá lá imóvel é no localização tal um milhão de reais pra compra é mentira ele vale 500 600 mas eles põem um milhão pra você ficar pedindo desconto tem muito anúncio falso também né os caras lá outro dia eu tava olhando lá um pro meu amigo eu tava olhando uns apartamentinhos lá na na Chacaraclabim você conhece esse bar Chacaraclabim Chacaraclabim Zona Sul Zona Sul né eu acho que é Zona Zona Sul ali perto do do Ipiranga ali ah sei Jabaquara sei eu sei então o imóvel lá era um imóvel pequenininho cara acho que ele tinha 60 metros quadrados e tava por 500 mil era mentira aí meu amigo ligar lá quero comprar os imóveis valiam um um barão ah quero comprar quero comprar ninguém responde é é anúncio falso também tem anúncio falso pra baixo é anúncio falso próximo então isso é também interessante no imóvel você nunca sabe é difícil saber o valor tem 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 vários anúncios mesmo principalmente se você entrar em algum em alguns tem tem muito anúncio antigo você vai ver o anúncio de milianos sei lá se colocar na sua casa às vezes o anúncio da sua casa ainda tá lá tá lá pra ser vendida o vinteiro os imóveis muitas vezes me lembram as ações das lojas americanas parece que vale doze reais mas vale um e oitenta o pessoal tá perguntando aqui tô me xingando muito aí não o pessoal tá perguntando tá perguntando se você gosta muito dos veganos ah vegano é muito chato vegano é não tenho contato com nenhum graças a Deus se for vegano já automaticamente não é seu amigo ah se vier lacrar não né agora se for um vegano a comida vegana não é muito ruim né ela não é saborosa não tem um sabor uma gordura a comida indiana a comida indiana é vegana eu acho que é né não tem não tem muita carne né é boa mas no Brasil não se come nada de comida asiática né só sushi chinês aí lordão tão perguntando pra você quantos imóveis você tem o lordão não vai revelar não metade do tem na minha casa só e a família e a família do Fabrício quem me der tem um monte aí pra poder tomar um Red Bull todo dia aí o o produtor o produtor que jogou pra você e se quiser o produtor traz um bombonzinho ali também tem mais um vai tomar vai ficar e você e você investe em fundos imobiliários também qual que é o fundo imobiliário que você mais gosta ah eu não sei o nome deles lá tem o eu não sei HSML11 eu não gosto de nenhum só do rendimento HFOF não eu não gosto de nenhum achei tudo ruim você não gosta de fundo não porque caiu não cara é melhor comprar é melhor comprar terreninha ali terreninha do que comprar esses fundo imobiliário aí qual que foi aquele que eu comprei você que me indicou eu acho não indico não eu não faço indicação bosta bosta boa vou reclamar aqui você que me indicou era qual um fundo imobiliário de papéis esqueci o nome dele deva 11 deva 11 esse é massa fezes caiu deva 11 vamos ver caiu 15% 16% mas e os dividendos bombando lá os dividendos continuam bombando cara pra que dividendo se ele caiu mais de 1% de dividendos tá pagando aí bombando não mas caiu quanto que ele tá tá 90 reais 90 reais eu devo ter pago 105 aí você comprou também no horário ruim você que mandou eu não mandei nada não você que falou compra deva 11 e outro que você outro que você me indicou lá que caiu pra caralho é o sandbox sandbox caiu mas caiu todas as criptas nem me conta nem me conta eu nem sei quantas essas criptas caiu também aqui não nem queira minha carteira de cripto quase dei de presente pra alguém porque vamos ver se alguém quer aqui a sua carteira de cripto comenta aí gente comenta aí comenta aí que eu vou dar o endereço do vinteiro pra você ir buscar mas é verdade né vinteiro às vezes a gente compra mas ações tem que ter calma agora não adianta você querer vender nenhuma ação falando sério mesmo tem que segurar meu esse governo aí porque o que acontece muito com as ações eu acho que nunca mais vai subir vai vai sim você é doido vai subir sabe o que acontece muito hoje a selic tá pagando 13% lá você acha que as pessoas vão querer colocar o dinheiro na renda variável então vamos falar disso aí essa renda como é que é o nome renda fixa renda fixa é uma bosta essa renda fixa aí é melhor pôr na poupança não ele trava o dinheiro não não lógico que não essas rendas fixas aí trava o dinheiro por um ano dois cinco anos se você entrar em qualquer corretora tem tem renda fixa lá que é liquidez imediata liquidez diária pagando quanto pagando 100% do CDI que dá que é uma bosta não é 13% não é 13% a poupança é 13% ali bruto né tem que ter um desconto tal hoje tem boas renda fixa falando sério mesmo que dá pra você ter aí o rendimento 13% mais ou menos sem descontar o IR né descontando o IR dá um pouquinho menos mas assim compensa mais as pessoas querem colocar o dinheiro na renda fixa e não colocam em ações por isso que as ações não sobem um cara que tem que quer viver de renda o cara coloca lá e ganha 13% ao ano um cara que tem um dinheiro grande e 13% ao ano pra você é bom ou ruim dá mais ou menos 1% ao mês é bom mas eu acho que dá pra ganhar mais dinheiro comprando um terreninho terreninho mas não é todo mundo que tem 100 pau pra dar uma tacada só também então vai trabalhar e para de pensar em ganhar dinheiro no mole se não tem 100 pau pra comprar um terreninho não tem terreno de 100 pau onde você vai comprar terreno de 100 pau não tem não a gente usa não tem tem no interior não no interior todos os terrenos custa custa que interior você que andou bem aí no Brasil que interior compensa então não conheço não conheço mercado fora de São Paulo e tenho certeza que que ninguém conhece só quem tá no local né vai saber mas no interior você encontra muito imóvel de a partir de 40 mil reais assim você encontra eu acho que não encontro encontro não mas nordeste isso daí né não é que tá vai 40 mil reais eu exagerei mas oitentinha você acha terreno de 70 80 pila em regiões minimamente agradáveis é é mínima no interior o que que eu falo interior interior é acima de acima de 50 quilômetros de São Paulo vamos dizer isso é perto né não é interior longe 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 é não é grande São Paulo tá tá tudo caro grande São Paulo tá tudo caro mesmo é tá tudo tá tudo caro e e essa semana você vai lá no Monarque conta aí o que vai fazer essa semana aí nas redes sociais não sei se eu vou lá acho que talvez eu vá se ele não 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 cancelar e tudo dele lá nas redes sociais é porque o YouTube cancelou dele né a monetização tudo é o que você vê desse cancelamento aí eu porque você já teve um canal cancelado né o seu canal com o do Zé Graça lá é que era praticamente o primeiro podcast não foi é foi uma diretriz lá ah eu eu fico esse negócio aí é foda porque a gente não tem clareza do que a gente pode falar ou postar né a gente não sabe então a gente tá sempre pisando em ovos não é claro né o que você pode falar ou não e e e é complicado né porque muitas vezes as pessoas que veem a gente fazendo conteúdo no YouTube eles pensam que é só o Monark mas atrás do Monark tem editor tem os caras que fazem corte pro Monark tem toda a equipe do Monark e as vezes o cara que trabalha com o Monark é um cara de esquerda é um cara de direita né depende muito mas as pessoas querem prejudicar o Monark porque ele pensa de uma maneira e acaba prejudicando a pessoa que pensa da mesma maneira dele que trabalha com com o cara né sim sim então esse cancelamento é complicado né é o cancelamento em geral é uma coisa horrorosa não devia cancelar a turma xingar beleza mas tirar as redes sociais da de todo mundo é é foda e tirar também o que praticamente é o sustento da pessoa né é tem muitas pessoas sei lá as vezes o Monark eu não sei as vezes ele não faz não foi um monte de gente aí tá perdendo rede social e isso daí não devia acontecer né porque a pessoa geralmente trabalha com a rede social dela né é uma fonte de renda é o trabalho dela sim sim e a pessoa perdeu o trabalho dela não o foda é que ninguém fala isso aqui é isso aqui não pode não é claro então aí de repente você perde é isso aí que é foda se tivesse regras estabelecidas né do que que você pode falar ou não e o seu primeiro canal ele perdeu por que o primeiro canal que você tinha lá que foi o primeiro cancelamento né praticamente é é era o foi do ah não quero nem repetir aqui deixa deixa quieto porque porque é problema qualquer coisa que a gente fala depois vira depois já vira é melhor não nem tocar nesse assunto então pula o assunto gente pula pula o assunto mas é complicado né e o o que eu ia falar também aqui galera aqui o pessoal falou que a carteira dele rendeu bem 15% rendimento de renda fixa esse aqui aqui terra em plantão aqui ó tá quanto tempo teuzinho aí estamos em 2 horas e 10 2 horas e 10 passa rápido né de live aqui aqui ó deixa eu ver aqui ah não já aqui ó tão perguntando de novo dos veganos você gosta de zoar vegano o pessoal tá falando que você gosta de zoar os veganos eu costumo brincar com o que gera engajamento né então se alguém se ofende eu sou veterinário eu gosto do bem estar animal animal mas mas aí a gente pega e faz uma brincadeira ou outra pra gerar engajamento então nem tudo é sério né às vezes o pessoal acha que é sério e tal mas quem não tem capacidade de interpretar uma uma brincadeira ou não é um idiota é um ignorante quem não sabe ver isso correto o cara não sabe interpretação de texto é então essa pessoa se ela se ofende ela é o problema dela ela é burra correto e às vezes o pessoal também não conhece seu perfil né às vezes o cara vê lá alguma coisa sei lá quer ver coloca assim ó vamos fazer um teste agora gente só quem tá aqui nessa live vai saber só quem tá aqui nessa live vai saber que vai ser uma brincadeira teve um cara que falou que dividendo é coisa de vagabundo você tem que trabalhar então depois você posta no seu no seu no seu twitter coloca assim é dividendo é coisa de vagabundo o pra alguma coisa nesse sentido e não só de brincadeira pra você ver o tanto de comentário que você vai ter depois o pessoal vai vir ver essa live aqui o problema é que se eu colocar isso a palavra dividendo é uma palavra que uma pessoa muito ignorante é uma pessoa muito imbecil não vai saber o que é mas o pessoal do mercado financeiro é engajado eles vão saber então mas o pessoal do mercado financeiro é muito pouco ela é muito pequena tem quantos investidos um milhão né uma coisa assim não pô já tem bastante tem mais tem uns 3 milhões tudo isso tá é pouco então a pessoa mais frágil mais imbecil ela é mais fácil de de enganar de zoar então a coisa de dividendo de mercado financeiro eles não é pouca gente que vai entender mas será? vamos fazer essa essa daí depois vou escrever que dividendo é coisa de vagabundo quem vai trabalhar tá eu vou formular vou formular pra você ver o tanto mas como é mercado financeiro coisa de mercado financeiro automaticamente é coisa de alguém mais esperto né cara mas ainda o pessoal vai cair o pessoal vai cair quer apostar quanto ainda ó 4 milhões aqui o Jefferson falou tem 4 milhões de investidores na bolsa né fora os investidores de terreno aí que são milhares aí no no Brasil 4 milhões já tem tudo isso de trouxa 4 milhões de otários já tem 4 milhões vão se aposentar mais cedo investindo em boas empresas que pagam bons dividendos muito mais ouvi ai BT isso é fogo eu quero ver quando que eu vou ganhar algum dividendo aí e qual que a agenda semanal vai postar vídeo essa semana aí ou não ah eu eu tô pra postar algum aí no meu canal mas tô tão tão preguiçoso tem algum lugar que o seu vídeo é mais visto no mundo Estados Unidos aí é bom né que o CPM é alto né é o CPM melhora graças a Deus Europa também Léo que é uns 15 dólares por mil visualizações ah nem sei nem sei não é um pouquinho acho que é o dobro esse aqui é é um dólar lá é dois é uma coisa não aparece lá você olha vai tá lá 6.7 9 mais do mundo é igual é igual é igual lucro de dividendos é igual dividendo na bolsa você acha tá ganhando dinheiro mas tá tomando uma trolha e você tá com o curso aberto também ou não divulga um pouco o pessoal quem quiser aprender a tocar piano conheça a Lord Music Academy é só colocar a Lord Music Academy aí no no YouTube que você vai encontrar a minha escola de música online onde você vai aprender a tocar piano mais básico até o nível intermediário tem curso pra pianista intermediário também quem já toca um pouquinho aprende mais e tem do zero até o até o intermediário Lord Music Academy e como que e tem tem bastante aluno lá e tal como funciona nossa tem aluno pra caramba não você entra lá você pode entrar no site lordmusicacademy.com ou entra no canal aí lá tem as instruções de tudo certinho né como é que funciona é e se inscrever também no seu canal que deve tá aqui no link da descrição acho que o Matheus já acabou colocando aqui também e Lordão queria agradecer sua participação aí meu eu que agradeço a gente conversou bastante tirou bastante risada aí desculpa mas também você ofendeu eu não gostei você ofendeu a profissão do nosso filmmaker aí mandou o filmmaker já mandou esse energético esse energético aqui você não ofereça pro teu pior inimigo não ofereça que ele não merece você acha que ele não merece tá louco Lordão obrigado mesmo por participar aqui obrigado por conhecer né precisar de qualquer coisa da gente aqui do estúdio você só só dá um toque né e quando você voltar com seu podcast se voltar vai voltar com o podcast aí tem não tô tô cumpri eu ia tô cumpri tem que ficar ligando pros convidados dá um mau trabalho né você que você que liga você que faz a produção tem o pessoal da equipe também que ajuda tem o pessoal que ajuda normalmente eu faço tudo sozinho aí aí dá mó dor de cansa não eu nos podcast lá eu que fazia tudo eu que fazia foco preparava eu que era dono da sala eu que tinha que chamar o convidado tá muito trabalho mas não pensa abrir um outro podcast não então eu tô com o equipamento parado lá eu queria vender tudo e comprar uma kitnet aí pra ganhar 1.5% você mentiu isso aí 1.5% caralho vou mostrar aqui tudo pra você aqui certinho vou mostrar todos os dados então o negócio é fazer prédios de kitnets é pega comprar um que nem esse esse prédio aqui é um monte de kitnets mas pensa um monte de kitnets aqui quanto quanto que você acha que não custa aqui aqui ó tem 20 salas por andar igual essa você pode falar o valor dela ou não posso posso o aluguel dela não o valor do do imóvel não sei eu não sei quanto custa eu não sei quanto custa sinceramente não sei então você não sabe se você tá fazendo um bom negócio ou não caralho eu não sei quanto custa mas deve ser caro aqui o aluguel que o prédio aqui é legal gente é bom mas aqui é eu não sei quanto que é não aqui tá tudo certo ó a NFT lá você já viu a NFT ali ó a gente vai tirar uma foto aqui não é uma NFT é uma NFT eu tenho ódio de NFT nem me mostra pra pessoa tirar foto do lado da NFT eu cobro então se você quiser depois a gente pode fazer uma a NFT do macaco a cara de um milhão de dólares o Neymar perdeu uma grana violenta naquilo lá né foi um dos piores negócios foi em questão de valor né é que o Neymar não vai querer vender né pra ele ele compra lá e já era né ele pagou quanto e tá valendo quanto putz não sei quanto tá valendo agora depois preciso dar uma olhada mas ele desvalorizou muito NFT dele valorizou demais mas ele pagou se o Neymar tivesse comprado Oi era melhor negócio do que essa NFT acho que não não sei não hein aí dá uma briga boa né que a Oi também de 180 virar 13 né é puta que eu pare Lordão obrigado mesmo aí e galera obrigado por você que tá acompanhando a gente aí e você que não deixou seu like não se inscreveu no canal se inscreve no canal se inscreve também no canal do do Lordão lá que também tá aqui no link da descrição e muito obrigado aí você por tá aí do outro lado Matheus nos trabalhos técnicos aí e Vinheta muito obrigado Vinheta tamo junto hein valeu tamo junto galera e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri